Música Uns conseguem andar mais rápido, fazendo manobras, outros vão devagar mesmo. Cada vez mais gente anda de patins na cidade. Acho que as pessoas estão agora aderindo bastante, porque inclusive a gente tem uma orla propícia para o esporte, né? Mas não importa a velocidade, bom mesmo é patinar sem compromisso, mas com segurança. E se você ainda não entrou nessa onda, o grupo Vitória Online está organizando uma clínica neste final de semana. Vai haver uma programação de você saber subir um meio fio, saber subir de lado, nunca subir de frente, não descer de costas, porque o risco de cair é muito grande. Questões relacionadas à postura, para você saber como que é o equilíbrio correto para não cair para trás. A primeira preocupação de quem começa a andar de patins é conseguir ficar em pé. E a segunda preocupação é se manter na posição e evitar as temidas quedas. É, ninguém gosta de cair. Fernanda e Bruna tomaram muitos tombos quando começaram a patinar um ano atrás. Até para cair você tem que aprender, é por isso que eu vou fazer essa oficina agora. Você andar devagar, com calma e treinar todos os dias ou quando pode, entendeu? É não deixar de praticar o esporte. A clínica é voltada para iniciantes, mas os iniciados também podem participar. Paulo é um deles. Patina há quatro anos e quer aprender coisas novas na clínica. A gente sempre adquire experiências novas, na verdade. Porque por mais que você ande e saiba, uma pessoa com mais técnica e mais experiência que você pode passar informação bastante eficiente para melhorar a sua patinação. Obrigado. Obrigado.